Ele está de volta. Joel Santana foi apresentado nesta segunda-feira como o novo treinador do Flamengo. Mas nem tão novo assim. Essa será a quarta passagem do técnico à frente da equipe rubro-negra. Somando todos os períodos, Joel já dirigiu o Flamengo em 111 jogos, com 62 vitórias, 31 empates e 18 derrotas. Apesar de já saber como é comandar o clube, o treinador se emocionou na apresentação. Quero dizer para vocês que estou muito feliz, muito satisfeito e eu espero cumprir mais uma vez com muita honra essa camisa do Flamengo e do torcedor do Flamengo. Para mim isso é uma coisa maravilhosa. Parece que a gente não se emociona, mas a gente se emociona trabalhar num clube como esse. E saber da razão desse clube, a torcida que esse clube tem e como essa torcida se manifestou da madrugada de ontem para o dia de hoje, que praticamente não dormimos, para tentar solucionar aquilo que o Flamengo está precisando. Eu espero que todos me apoiem, como vieram me apoiando, se não não estava aqui. E que eu tenha sorte mais uma vez, que a gente consiga os nossos objetivos. Obrigado.